Gente, tem um negócio aqui, quem acha que tem aqui dentro? A Boiquinha! Amorzinho! Olha lá, olha lá, olha lá, como legalzinho fazer assim, velho, olha lá. Olha aqui também quem tá. Não deixa ela brincarinha um pouquinho. Eu só vou ficar gravando aqui um pouquinho, ó, tá? Bringa com ela, brinca. Pode brincar, Manu. Tá ali, tá aqui, desse lado aqui, ó. Tá aqui, tranquilo. Aqui dentro, gente, aqui dentro tem o quê? Vou ir pra vocês filmarem. Deixa sua mãe filmar agora um pouquinho. Abre aqui pra sua mãe ver lá dentro. A mamãe quer ver. Quero ver. Toque, toque, toque. Quem é? Sou eu. Olha lá. Olha lá, a Manu. Uma portinha dela. Oi, oi. Cadê? Não, não, sai da frente. Só que tá filmando só um pouquinho. Não, se não, Manu, é ver. Tá todo mundo vendo no Brasil. O que que é isso? Pergunta se ela gostou de sua casinha. Pergunta pra ela. Ela gostou do cabelo. Ô, Moidinho, você gostou? Você acha que tá bonito? Ela, ela gostou do cabelo. Faz carinho nela? Ela, ela gostou do cabelo. É, é mesmo. Tá bonitinho. Tá. Você gostou? Ela tem que cortar os pelinhos. Ela tem os pelinhos, solta os pelinhos. Ela tem que cortar a unha também. É, precisa cortar a unha, é verdade. Precisa cortar a unha. Agora ela é cabelo. Fala isso não. Vai. Ah, eu vou pegar a minha mina. Eu vou pegar a minha mina. Pegar a minha mina. Eu quero pegar a minha mina. A minha mina vai entrar aí? A minha mina vai... Vamos ver, gente. Que surpresa a gente vai ver agora nesse piquenique das princesas. Vamos ver. Aqui tem o carrinho das princesas. A mesinha das princesas. A mesa da princesa. Olha aqui essa princesa. Olha lá a outra princesinha lá, ó. Olha essa princesinha ali. A minha dela. A minha dela. A minha, minha. A minha, a minha, a minha, a minha, a minha teca, minha teca, minha dereca. Olha lá. Ah, o osso dela. Deixa eu ver. O osso dela tá fiado. É, o ossinho dela, é verdade. Dá pra sentir o ossinho dela. Oi, Jesus caiu o carrinho. Ai, mano. Ai, eu quero... Caiu com os trecos. Caiu com os trecos. Caiu com os trecos e tudo. Ai, caiu com os trecos e tudo. Viu, gente? Olha lá. Tá muito quietinha, né? Ela tá sentadinha. Ela tá sentindo bem. Deixa ela quietinha. Olha lá. Tá sentadinha, gente. É que ela gosta de conversar com... Olha lá. Ela não sabe. Olha lá, que belezinha. Dá licença, você tá na frente, Manoel. Deixa eu ver a bichinha. Aí, olha lá. Que belezinha. Que belezinha, gata. O que você tá fazendo? Tô filmando aqui. Olha aí. A outra bolinha, então, é amarela, né? É. É amarela. Sim. 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 Era uma vez duas princesas na casinha do piquenique das princesas. Olha lá. Não, não joga. Devagarinho. Pode brincar devagarinho com ela, pra ela poder pegar as suas... Não tá gravando se passando na língua. Sabia que se fosse... Sabia que se fosse... Sabia que se fosse gatinho, ela é coisa das bolinhas. Faz mais linda, gatinho pequenininho. É uma graça. Olha aqui. Amarela. Viu? Um canudo. Um canudo. Um canudo. Um canudo. Um canudo. É legal quando não tiver canudo. Um canudo, ó. Eu também faço canudo. Um canudo. Um canudo. Um canudo. Um canudo.